Tom, o caminhão de reboque. Boa noite, Tom! Que linda árvore de Natal! Nossa, mas é muito bonita, hein? Pelo visto, o Tom não é o único a caprichar na decoração natalina. Olá, Chuck! O que está fazendo? Decorando as ruas da cidade do carro para o Natal. Foi o que eu pensei. Acho que você já fez o suficiente aqui. Vamos para uma outra rua. O que você acha? Ah, não, Chuck. O que está acontecendo? Temos um problema, Chuck. Que péssimo! Você teria que decorar a cidade toda antes de amanhã. Tom! Ei, Tom! Chuck, o caminhão guindaste parou de funcionar. Ele precisa da sua ajuda. Rápido, Tom! Ele tem que decorar toda a cidade antes de amanhã cedo. Olha, Chuck! O Tom já está aqui para ajudá-lo. Ótimo! Agora vamos para a garagem, Tom! Uhum! Então, como começamos, Tom? Esse motor está meio estranho, não acha, Tom? Uhum! Baterias! É muita bateria para um veículo só, né, Tom? Uhum! Olha isso! Isso aí não é um tanque de gasolina. Uhum! Uhum! Pegador? Claro, Tom! O Chuck é um carro elétrico. Ele não precisa de combustível para dirigir, mas de energia elétrica. Uhum! 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 Infelizmente, o Tom só tem uma saída. Então, vamos tirar esse cabo das luzes de Natal. Uhum! E agora, vamos ligar esse cabo para o Chuck receber um pouco de energia. Uhum! Uhum! Ele funcionou, pessoal! Haha! Isso é incrível! Uhum! Uhum! Claro, Chuck! Não temos tempo a perder. Vamos voltar à cidade e terminar de iluminar as ruas para o Natal. Uhum! Tom, você ajudaria o Chuck com isso também? Uhum! 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 Agora ficou demais Feliz Natal a todos Ho 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 Super Caminhão É quase Natal na cidade do carro Só mais 5 minutinhos E já é hora do Papai Noel entregar os presentes Para todas as pessoas do mundo Suzy, qual é o problema? Você parece estar tão apressada O Papai Noel não teve tempo suficiente Para embrulhar todos os presentes para o Natal? Mas já é quase meia noite Como ele vai fazer? Claro, só chamando o Super Caminhão Ele sempre tem uma solução Carl, alguém precisa de você na cidade do carro É a Suzy Os presentes não estão prontos para o Natal E o Papai Noel precisa de ajuda Para acabar de embrulhá-los Antes de entregá-los Você pode nos ajudar? Olha só A França E a Suzy Tem uma solução A sua caixa E o o A sua caixa A sua construção Em qual veículo você vai se transformar hoje, Carl? O que você vai se transformar hoje? Suzy, sem estresse! O super caminhão já está quase chegando! Chegou! Você está certa, Suzy! Não vai dar tempo! Como vamos fazer, super caminhão? Super caminhão! Você parou o tempo! Você é incrível! Certo, Suzy! Não podemos perder mais tempo! Suba no super caminhão! Ele vai levá-la até o Polo Norte rapidinho! Aí estão vocês, amigos! Olha! Esses devem ser os presentes que precisam ser embrulhados! Super caminhão! Use a sua máquina para embrulhar os presentes e então a Suzy leva eles de volta para o lugar deles! A Suzy leva eles de volta para o lugar deles! A Suzy leva eles de volta para o lugar deles! O que você vai fazer? Certo, Suzy leva eles de volta para o lugar deles! Ficou, sim! A Suzy leva eles de volta para o lugar deles! Ficou, sim! Ficou, sim! Muito bem, pessoal! Vocês conseguiram! A Suzy tem razão, super caminhão! É melhor voltarmos e rápido! Caso contrário, o Papai Noel não vai conseguir entregar todos os presentes que você ajudou a embrulhar! Aí estão vocês, amigos! Obrigado por salvar nosso Natal, super caminhão! E Feliz Natal! E um Feliz Natal a todos vocês! Super Patrulha! Ei, Suzy! Acorda! O grande dia chegou! Feliz Natal! Quero saber o que o Papai Noel trouxe pra você! Ah não! Suzy! Seus presentes sumiram! Você tem que chamar a Super Patrulha! Eles vão resolver isso! Pessoal! Os presentes de Natal da Suzy sumiram! Vocês podem ajudar? O que te faz pensar que alguém roubou os presentes, Matt? Pedaços de papel rasgados! Bem observado! Espero que você consiga pegar o ladrão antes que ele abra todos os presentes da Suzy! Acho que o ladrão saiu pela porta dos fundos! Parece que as provas acabaram! Hector, você acha que consegue localizar o ladrão? Ainda nenhum sinal do ladrão! Espera! Espera! O que está acontecendo lá? Nossa! Esses são os presentes da Suzy! É aquele malandro do Tyler! E ele está fugindo! É melhor dizermos ao Matt e ao Frank onde o Tyler está! Matt! Frank! O Hector encontrou o ladrão! Rápido! Vamos segui-lo! Mas por que vocês estão parando? Bem pensado, Frank! O Tyler disse que roubou os presentes da Suzy porque ele não tinha presentes! O Matt está certo, Tyler! Os presentes são somente para os carros bonzinhos, não para os delinquentes! Aí está a Suzy! Hora de devolver esses presentes, Tyler! O Tyler está chateado porque ele não tem nenhum presente! Sorte a sua, Tyler! Que a Suzy é um carro legal! Feliz Natal a todos! Tom! Tom! O caminhão de reboque! Feliz Natal, Tom! O que você está fazendo hoje? Você está ajudando os carrinhos a decorar a árvore de Natal? Está ficando linda! Está frio aqui! Olá, Carrie! Você deve trabalhar muito fazendo todos esses doces para o Natal! Que barulho é esse? Sua máquina de açúcar está entupida? Ah, não! É melhor ligar para o Tom, o caminhão de reboque! Tom, Carrie, o carro de doces, precisa da sua ajuda! Você pode vir agora? Desculpem, crianças! Mais tarde voltamos para ajudar a decorar a árvore! Não se preocupe, Carrie! Nós vamos rebocar você para a garagem para ver qual é o problema! Estamos quase chegando! Nossa, Tom! Os carrinhos decoraram a sua garagem! Vamos dar uma olhada na sua máquina de açúcar, Carrie! O que é isso? É gelo? Você acha que a máquina de açúcar está congelada porque o tempo está frio? Vamos ver? Você está certo! Não se preocupe, Carrie! Nós vamos se aquecer! O que é isso? Um aquecedor? Uhum! Boa ideia! Boa ideia! Você está se sentindo mais quente agora? Uhum! Ótimo! Graças a você, Tom! Tem alguma coisa que possamos fazer para impedir que a máquina de açúcar da Carrie volte a congelar? Uhum! Como está se sentindo, Carrie? Demais! Isso é tudo, Tom? Não? 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 O que é isso? Um novo motor para a máquina de açúcar da Carrie? Uhum! Nossa! Que belo presente de Natal! Uhum! 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 Você conseguirá fazer o dobro de doces agora! A Carrie está pronta para voltar para casa e fazer mais doces agora? Uhum! Ótimo! Uhum! Tchau, Carrie! Tchau, Tom! Feliz Natal! Super Caminhão! É véspera de Natal e os moradores da cidade do carro estão prontos para a chegada do Papai Noel! Espera! Quem é esse? Será que é... Poderia ser... Não deve ser ele, não é? Ele parece estar em apuros! Ah, não! A única maneira de salvar nosso Natal é chamarmos o Super Caminhão! Carl, é uma emergência! O trenó do Papai Noel quebrou e você precisa salvar nosso Natal na cidade do carro! É melhor você chegar rápido à sua caverna para se transformar! Não deve ser quebrar nosso Natal na cidade do carro! É melhor você chegar aqui? É melhor você chegar? Um dos anos mais eixë. Você já sabe em qual veículo vai se transformar, Carl? Nossa, você é o maior e mais brilhante trenó que eu já vi, Super Caminhão! Nossa, Super Caminhão! Tem vários presentes que precisam ser entregues o mais rápido possível. Agora sim, perfeito! Aí está a garagem do Tom! Olha aí a pista! Aqui já é o aeroporto! Parece que a Penny e o Hector foram bonzinhos o ano todo! Estamos no hospital e olha a Amber! Ela está dormindo! Aqui já é o maior e mais brilhante trenó que eu já vi, Super Caminhão! Os carrinhos pequenos estão animados para ver o novo balanço do parquinho. Grande trabalho, Super Caminhão! Você fez diversos moradores da cidade do carro muito, muito felizes! E um morador em particular! Tchau, amigos! Boas festas e até a próxima! Super Patrulha! Oi, crianças! Não é um pouco tarde para vocês estarem brincando na rua mesmo sendo véspera de Natal? Não tem nenhum lugar para ficar esperando o Papai Noel. Ele nunca deixa as crianças vê-lo. Não tem nenhum lugar para ficar esperando o Papai Noel. Ei, Matt! O Papai Noel precisa de ajuda da Super Patrulha. Ele tem que entregar alguns presentes, mas os carrinhos pequenos ainda estão acordados. Mas o Hector está de férias e o Frank está em uma missão especial. Então você terá que levá-los para dormir por conta própria. E aí, Matt? E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! O que é isso? Ah, agora entendi! O Matt está tentando cansar as crianças com alguns exercícios! Ah, coitado do Matt! Ele parece mais cansado do que os próprios carrinhos! Você vai ter que tentar outra coisa! Ah, coitado do Matt! Ah, coitado do Matt! Ótima ideia, Matt! Uma mamadeira de leite pra cada um deles deve deixá-los com sono! Eu não acredito que os bebês ainda estão acordados! Até agora! Por que você não conta pros bebês uma história de dormir agora, Matt? Está funcionando! Ah, coitado do Matt! Acho que o Matt vai acabar dormindo também! Ah, coitado do Matt! Ah, coitado do Matt! Ah, coitado do Matt! O Papai Noel nunca deixou ninguém vê-lo! Feliz Natal a todos! Ho, ho, ho! Troy! O trem! Olá, Troy! Que belo dia pra passear na cidade do trem! E aí, Theo? Você está montando a árvore de Natal? Mas por que todo mundo parece tão apático assim? Ah, sim, percebi! É decepcionante não ter nada de neve pro Natal! Ótima ideia, Troy! Vamos ver o que o Teddy pode fazer! Oi, Teddy! O Troy precisa de ajuda pra fazer neve na cidade do trem! Tem alguma ideia? Ah, isso é ótimo! Vamos começar! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Perfeito! Do que mais o Frank precisa pra ficar parecido com o Papai Noel? Uma barba feita de algodão? Não ria, Frank! Fica quietinho ou o algodão não vai grudar! Aí está você, Frank! Muito bem! Acabou, Tom? Um gorro de Papai Noel? Iskis? Sensacional! Nossa! Agora você é o Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, pessoal! Tchau, Tom! Até o próximo ano! Turma da Construção! Nossa! A cidade do carro já está com cara de férias! Que trabalho legal nesses bonecos de neve, crianças! Olá, amigos! Boa ideia! Uma árvore de Natal gigante no meio da cidade ficaria demais! O que vocês acham, turma? Perfeito! Perfeito! Vamos ao trabalho! Aqui é um ótimo lugar para uma árvore, pessoal! Edgar, você consegue cavar um buraco? Ah, garoto! Acho que Sam Limpa-Neve pode nos ajudar a nos livrar desse gelo! Sam, a turma da construção precisa de você! Olá, Sam! Obrigado por ter vindo tão rápido! Obrigado por ter vindo tão rápido! Você consegue tirar esse gelo do caminho? Bom trabalho! Muito obrigado pela sua ajuda, Sam! Isso está ficando perfeito, Edgar! Ok! Então agora só precisamos colocar nossa árvore no buraco! Obrigado, Francis! Mas isso não é exatamente uma árvore de Natal! Boa ideia, Edgar! Essa palmeira ficará legal na sua casa! Obrigado, Ethan! Charlie, você pode colocar a árvore no buraco? O Edgar já encheu de terra! Sim, é isso mesmo! Excelente trabalho em equipe! Ela já está linda! Agora vamos colocar as luzes! Olá, Chuck! Muito obrigado! 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 Nossa, que coisa! Acho que o Chuck vai precisar desembarassar isso tudo, Edgar! Vamos tentar de novo, tudo bem? Aí está! Agora deu tudo certo! Hum... Acho que precisa de mais alguma coisa! Nossa, crianças! Isso ficará bonito na árvore! Certo, turma! É hora de decorar a árvore! Hum... Demais! Incrível, Pequeno Fred! Agora chegou a hora de acendermos as luzes! Atenção! Todos juntos! Oi, pessoal! O que vocês acham dessa árvore de Natal que a turma da construção fez para a cidade do carro? Devemos acendê-la? Tudo bem, Edgar! Pode fazer as honras! Ah, não! Toma cuidado! Vai cair! Ufa! Quase! Muito bem, rapaz! Nossa! Agora ficou sensacional! Muito bem, turma! Que bela árvore de Natal! Missão cumprida, turma! Feliz Natal! Feliz Natal pra vocês também, amigos! Até mais! TROY, O TREM Bom dia! Tenho certeza que está animado pro Natal, TROY! Ah, eu adoro essa música! Nossa! A árvore está linda esse ano! O Taylor quer um novo conjunto de rodas para o Natal. E você, o que deseja, TROY? Todos os seus amigos celebrando o Natal com você? Que lindo desejo, TROY! Mas como você vai fazer seu desejo se tornar realidade? Uhum! Ed, o TROY precisa se preparar para o Natal e rarvore de Natal! Muito rápido! Você pode ajudá-lo? Uhum! Legal! Vamos começar! E, até mais uma vez que a gente se encontra! Ah! Nossa! Troy, o Teddy fez de você um duende de Natal! Você ficou ótimo! Tchau! Bem pensado, Teddy! Precisamos dessas luzes para a árvore! Até mais tarde, Teddy! Certo, Troy! Vamos deixar esse armazém no espírito natalino! Ah! Nossa! Isso é mágico! Tchau! 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 vai ficar feliz! Nossa, Troy! Acabou o papel! E agora? O que você vai fazer? Claro! O Teddy pensou em papel a mais! O que faremos agora? Bom trabalho, Troy! Agora está tudo pronto, né, Troy? Ah, você queria que seus amigos passassem o Natal juntos, não é? Oi, Teddy! O chapéu de duende concederá ao Troy um desejo especial de Natal? Demais! Isso é incrível! Ah, acho que está funcionando! Troy, você realizou o seu desejo de Natal! Feliz Natal, pessoal! E nos vemos em breve! Tchau! Oi, Sam! Onde está indo? Para a oficina de pintura do Tom? Em qual personagem você vai se transformar? Do Olaf? Do Frozen? Eu já estou ansioso para ver isso! Oi, Tom! Já está pronto para se tornar um boneco de neve? Vamos entrar! O que vamos fazer primeiro, Tom? Pintar o Sandy branco como o Olaf? Está bem! Aham! Aham! Nossa, Sam! Você está todo branco! É melhor não ficar sujo, hein? Qual é o próximo passo, Tom? As sobrancelhas? Boa ideia! Igualzinho, Olaf! O que vamos fazer agora? Vamos fazer uma cenoura de madeira pro nariz do Olaf? Ok, Tom! Perfeito! Vamos usar um pouco de cola? Legal! Acabou, Tom? Não? Ok! Vamos lá fora! Bolas de neve? Pra que servem? Ah, elas são rodas pra neve? Inacreditável! Eu nunca vi nada assim antes! Precisamos de mais alguma coisa aqui? Galhos? Ok, Tom, vamos pra dentro ver o que você vai fazer com isso! Vamos usar os galhos agora? Vamos usar os galhos agora? Ah! Ah! Eles vão fazer o cabelo do Olaf! E os braços também! Acabou agora? Ah sim, estou vendo! Os dentes! Abra bem a boca, Sam! Ah! Uhum! Uhum! Você está ótimo, Sam! Uhum! 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 Tchau, Sam! Até mais! Turma da Construção! Que vista linda! A cidade do carro toda iluminada e pronta para o Natal! A turma da Construção parece estar se divertindo! Uhum! Oi, pessoal! Uhum! Estão animados com o Natal? Uhum! 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 Um duende está embrulhando presentes aqui na cidade do carro? Espera! Suzy? É você? Parece que você tem bastante trabalho antes do Natal! que você tem bastante trabalho antes do Natal! Uhum! 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 Suzy! O Charlie disse que a turma da construção pode te ajudar! Você quer ajuda? Uhum! 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 Nossa! Eles vão fazer uma máquina de embrulhar presentes! Uhum! Uhum! Suzy! Luza! Cuidado! Traga! Suzy! 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 Luz! Suzy! 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 Prontos para começarem a construir, pessoal? Ah, não! Essa esteira é pesada demais para o Charlie. Charlie, para! Isso aí não é a esteira. É uma das rodas da lagarta do Edgar. Espero que a próxima parte seja mais simples. Grande trabalho em equipe, rapazes! É já que vocês deixarão prontinha a máquina de embrulhar presentes. Ótimo! Agora vamos ligar esses cubos com os tubos. Quase lá, Ethan! Um pouco para a esquerda. Um pouco para a direita. Perfeito! Parece que ainda está faltando algo, não é? Edgar, você encontrou exatamente o que nós precisamos. Hora de colocar a máquina de embrulhar presentes para funcionar. Ah, não! Esse presente não tem nenhum laço. É? Acho que já encontramos o laço, Billy. Muito bem, Edgar! Você terminou seu trabalho. Isso ficou demais! A Suzy teria levado anos para fazer isso. Falando nisso, é melhor vocês levarem os presentes de volta agora que eles estão todos embrulhados. A Suzy está certa. Graças a vocês, hoje, o Papai Noel vai poder pegar os presentes e entregá-los a todas as crianças. E para alguns adultos bonzinhos também. Hum... E para alguns adultos, o Papai Noel vai poder pegar os presentes e entregá-los a todos os presentes e entregá-los a todos os presentes e entregá-los a todos os presentes.